O Colégio Casa Mãe celebrou no passado dia 19 o seu 30º aniversário. Uma manhã repleta de surpresas, organizada por pais, amigos e antigos alunos, onde foi homenageada a família Coelho e recordado com muita saudade o professor doutor Tiago Henrique Coelho, diretor do Colégio. Casa Mãe começou com 28 alunos. Foi pronto, logo no início ainda não estava tudo pronto, mas eu fiz questão de ser realmente no dia dos meus anos, que é dia 19 de setembro. Neste dia especial, onde o Presidente da República Portuguesa deixou uma mensagem de felicitação, as emoções fizeram-se sentir. As crianças sentem-se bem aqui nesta casa, porque é a casa deles, e eu faço sempre para eles aquilo que fiz desde pequeninos aos meus filhos. Portanto, há 30 anos, se me perguntar, parece realmente que foi ontem que abri o colégio. Portanto, sinto-me muito bem com a felicidade de todos os alunos e dos pais, de toda a gente que passa por aqui. Portanto, mesmo os ex-alunos, quando saem, vêm cá e dizem que sendo, quer dizer, é uma marca que os deixou, que é o Colégio Casa Mãe. 30 anos é uma marca importante. Não é todos os dias que uma instituição faz 30 anos, e eu como ex-aluno, um dos alunos que fez parte da primeira turma, este dia diz-nos muito, porque nós começamos com um edifício muito pequenino. Portanto, ver este crescimento de uma forma equilibrada, sustentável, tranquila, se quisermos usar aqui a palavra, para, de certa forma, também mostrar aos pais, aos alunos, que existe uma escola com futuro sustentável e com valores, fazia todo o sentido e, no fundo, ficavam por representarem estes 30 anos. Portanto, há uma imagem que é 30 anos a crescer e é verdade, é isso que estes 30 anos representam. Portanto, a minha vida é esta, o meu sonho é este, e a minha casa também é esta, que eu venho de manhã, eu digo das 8 às 8, portanto, sinto-me muito bem aqui nesta casa, com todos os alunos à minha volta e com todos os pais, com todo este carinho. O conhecimento, o amor às pessoas e a inovação, ou seja, estes são os quatro pilares que fazem parte o novo logo, com os quatro corações, que representam o amor. Portanto, todas estas palavras que vos disse vão estar e estarão daqui para a frente, não tenho dúvida nenhuma, como alicerce e como bases de todos os projetos que venham a surgir dentro, claro, do Colégio Casa Mãe.